Eu vi muitos treinos da Flippin antes de lançamento, né? Eles mostraram muita coisa, muito gameplay. E todo mundo chegou à conclusão, né? Muitas pessoas que eu vi falando, que o marketing da Flippin não foi muito bem feito. Porque deu a impressão de que o jogo é pior do que ele é de verdade. Realmente, pelo marketing, eu pelo menos não estava com nenhuma vontade de jogar esse jogo. Joguei porque, não, legal, vamos ver e tal, quero fazer review. Aí joguei. Mas só que o jogo é bem melhor do que o marketing e as coisas que foram mostradas pelo estúdio do jogo. Só que, também não é nenhum jogo ultra maravilhoso, como parte da imprensa americana está falando. Chegou ao ponto de veículos americanos darem 10 para o jogo e não conseguir apontar um defeito sequer do jogo. E a gente vai ver aqui que não é bem assim, que existem vários defeitos desse jogo, como qualquer jogo. É um bom jogo, certo? Com várias coisas que têm que ser discutidas e várias coisas que eu não gostei e que eu gostei também. Os Visionários Oito gênios Oito gênios que criaram uma prisão e a chamaram de liberdade Prenderam todo mundo num dia que se repete A eternidade deles Uma festa sem fim E sem saída Oito gênios que criaram uma prisão e a chamaram de liberdade Oito gênios que criaram uma prisão e a chamaram de liberdade